e fala pessoal seja bem-vindo esse vídeo nesse vídeo aqui eu tô gravando aqui com a câmera pessoal porque tive um problema com o meu gravador de tela certo e por aqui eu vou estar mostrando agora meus vídeos né para estar mostrando para vocês as estratégias pessoal galera é eu tô utilizando é um mercado novo né além dos outros mercados que eu já compartilho aqui no canal eu vou estar mostrando para vocês aqui uma situação que é muito top aí para vocês que gostam de jogar com o dedo baixas certo e tem uma garantia maior de acerto certo que é o que pessoal você vai entrar aqui ó nessa opção aqui ó o dedo menores de 2 tá vendo aqui essa opção pessoal e qual o mercado que eu gosto de entrar pessoal no mercado de tênis porque porque você já entra no jogo com 50% de acerto porque não tem parte nesse tipo de jogo certo só que aqui tem uma situação melhor ainda que é o que você pegar super favoritismo pessoal igual aqui ó deixa eu dar uma dobrada aqui para tirar esse foco com essa luz aqui igual aqui ó esse jogo aqui no tênis ele tá é vai vai acontecer ainda né mas se você olhar bem já tem super favoritismo aqui em algumas partidas igual aqui ó 11 esse aqui já é bacana de entrar mesmo tá pagando pouco mas você vai ver aqui que você vai fazer pelo menos um uma quantidade múltipla né colocar aqui mais seis horas né olha aqui pessoal você vai procurar super favorito igual aqui ó 116 a 4 50 entendeu uma diferença muito grande aí é do time para o outro aqui ó 5 e 14 você faz uma triplazinha aqui simples pessoal da onde deu aqui ó de 1 48 por enquanto certo se você quiser eliminar essa aqui tá muito baixa você elimina e procura uma pelo menos 116 1 20 aqui ó 1 e 12 também ou seja aqui ó deu uma dd aqui de 1 50 né bem baixinha mas porém com uma garantia melhor de você fazer as apostas mais certeiras ser pessoal aqui ó fiz uma triplazinha certo simples não recomendo você fazer é cinco seis sete jogos né eu comecei a fazer pelo menos uma tripla assim ó mais simples que vale a pena pessoal isso aqui é um novo mercado que eu tô estudando também já fiz vários testes e é muito bom você se aplicar pessoal porque a as ordens é bem baixa aqui né no super favorito certo é a maioria dos jogos cerca de oitenta e oito por cento dos dos favoritos vencem as partidas então vale muito a pena você fazer esse mercado de tênis também beleza pessoal esse aqui é um vídeo simples nessa para te dar essa dica aí que vale a pena também você tá olhando outros mercados a não ser futebol pessoal beleza então é isso tamo junto galera quem quiser quiser aprender as estratégias que eu tô compartilhando né vou tá deixando na descrição aí né são estratégias mais avançadas vale muito a pena tem muita gente lucrando pessoal muita gente mesmo certo e eu vou tá compartilhando com vocês também vai tá aí no primeiro link na descrição pessoal é show de bola tenho certeza que vai te ajudar bastante aí no seu desenvolvimento aí de treino esportivo certo de apostas esportivas vale muito a pena pessoal muito a pena mesmo beleza tem garantia tudo certinho só acessar aí na descrição vai ter um vídeo mostrando lá os resultados certo vai ter um vídeo lá mostrando como que você faz beleza então é isso tamo junto acessa aí primeiro link na descrição e até o próximo vídeo até mais eu já estou eu já estou eu já estou Vamos lá.